mas tão bem sofrida por V. Exª e pelo Renan Calheiro, eu entendo que era hora de cultir o líder do PT de fazer uma medida provisória. Medida provisória é para isso. Ela tem sua razão constitucional. É para isso. E V. Exª, com o representante de Alagoas, Renan Calheiro, deve exigir ali o líder do PT, o Eduardo Suplicy, porque eu me lembro quando aquela calamidade do Piauí, do açude e do algodão. Enrolaram, enrolaram e o povo está lá sofrido, abandonado e esquecido. Então, é hora de V. Exª se unir ao líder de Alagoas, que hoje falou, e exigir do Presidente da República como medida provisória. Nós aprendemos, no Livro de Deus, que a caridade para ser boa começa com o de casa. Nós sabemos que o nosso Presidente é generoso e caridoso, mas com os de fora. Ele tem ajudado muito, muito os países, mas na hora do sofrimento, eu dou testemunho que houve uma calamidade no arrombamento do açude algodão, as enchentes do Ceará, em Cocal e Buriti dos Lofts. E o povo ainda está amargurando o sofrimento. Exige uma medida provisória. Está ali o Eduardo Suplicy. Pronto. Permita, Presidente e Senador Monsanto, eu estava justamente examinando aqui algumas medidas que o governo está anunciando, dentre as quais o ministro de Relações Instrucionais, Alexandre Padilha, informou que o governo deve destinar recursos para auxiliar no resgate e auxílio às vítimas das enchentes em Alagoas e Pernambuco. O dinheiro, segundo o ministro, virá de uma medida provisória, ditada na semana passada, que prevê R$ 1,2 bilhão para estados e municípios afetados por desastres naturais. A quantia que será destinada especificamente para Alagoas e Pernambuco ainda não foi definida e vai depender da apresentação dos projetos por parte dos governadores dos dois estados. Para obter os recursos, os dirigentes devem apresentar ao Ministério da Integração Nacional um relatório detalhando os danos provocados pela chuva, de maneira que já houve a medida provisória. Além disto, o governo também anunciou a liberação do recurso do Fundo de Garantia, por termos de serviços, para aquelas famílias atingidas que, porventura, necessitarem de adiantamento para a reconstrução, por exemplo, de suas moradias. Então, dentre as medidas que estão sendo anunciadas, mas eu cumprimento Vossa Excelência, é muito importante que neste momento, de forma suprapartidária, estejamos todos solidários à população de Pernambuco e de Alagoas. Então, nós...